A massa eu vivendo livre e solto pra voar Chego na balada, pego quem quiser pegar E no outro dia eu acordo sem me preocupar com nada Só a danada da ressaca que é malvada Mas é melhor sofrer de ressaca Do que sofrer de amor Que no outro dia a ressaca já passou E dor de amor não é assim tão fácil de curar Mas quem quiser me laçar Vou logo avisando, vai perdendo a esperança Porque nesse dedinho, nesse dedinho, nesse dedinho, nesse dedinho Ninguém coloca aliança, ei! Sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso é a agenda Quem corre atrás é a polícia e quem dá satisfação é empregado Eu sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso é a agenda Quem corre atrás é a polícia e quem dá satisfação é empregado Mas é melhor sofrer de ressaca Do que sofrer de amor Que no outro dia a ressaca já passou E dor de amor não é assim tão fácil de curar Mas quem quiser me laçar Vou logo avisando, vai perdendo a esperança Porque nesse dedinho, nesse dedinho, nesse dedinho, nesse dedinho Ninguém coloca aliança, ei! Sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso é a agenda Quem corre atrás é a polícia e quem dá satisfação é empregado Eu sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso é a agenda Quem corre atrás é a polícia e quem dá satisfação é empregado